Música Chegamos da escola, não foi, Cujabinho? Chegamos da escola, dia 11, chegamos da escola E ó, um monte de presente que a gente ganhou Nós chegou, nós chegou, tá na escola Nós chegou, tá na escola Ei, Cujabinho, senta aqui Senta aqui, Cujabinho, senta aqui Pra gente ver o que foi que nós ganhamos na escola, ó Dia das crianças, ó, tu ganhou um copo, não foi? Vamos olhar aqui dentro, o que é que tem? Bora Eita Tem copo Pega ali, pega ali Senta aqui, patrão, o que é que tem? Ó, negocinho de fazer bolinha mágica, ó Tu ganhou lá na escola, foi? Aqui, então vai segurando aí Ganhou Não, esse não é pipoca não, é bula, é biscoito, bolacha É o pipoca É o pipoca Pirulito Ganhou pirulito Ganhou Outro pirulito Esse aqui, chocolate, sonho de vals É paçoquinha, paçoquita E várias balas, ó Vários confeitos Bis, girl, bis E o cabelo E o cabelo E pintou o cabelo de vermelho Cadê? Mostra o cabelo pra ver Mostra aí assim Que cor é essa, essa cor aí Que cor é essa aí? Que cor é essa aí? Que cor é essa aqui? Desse, desse, desse teu cabelo Que cor é? Azul Azul Tem certeza? Já vi? Vamos botar tudo dentro Pra guardar, bora Pra comer só depois do almoço Bota esse, bota esse Tá bom Bota esse Guarda esse, esse E esse E esse E esse também, né? Esse não é de comer não Vamos botar aqui Pronto E o copo deixa aqui fora E depois Tem o presente No dia das crianças Esse aqui foi no dia da escola No dia das crianças Mas na escola Tá bom? Então vamos dar tchau pra mamãe Tchau 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 Você não é de comer não Ou não Vamos lá Olha lá Mas os pocos mais Chegou Chegou Do dia das crianças Chegou Chegou No dia das crianças Dá para. Está fechado Vamos olhar É do dia das crianças Olha, professor Vem dois pacotes Esse E esse Quando o grito será que vamos olhar, né? Vamos olhar. Vamos olhar, vamos olhar. Aqui. Pera aí, deixa eu pegar um negócio pra gente abrir, né? Vamos abrir, vamos abrir. Pega aqui, mamãe. Senta aqui também. Senta ali. Ô, Chico, chama-se, sabe uma faca? Não é uma tesourinha, né? Segura aí. Vamos abrir, hein? Vamos abrir. Vamos abrir. O que é? O que tu acha que é? É o patinete. Olha lá. Olha lá. Ó, tá escrito patinete. Ó, tá escrito patinete. É não, é atenção. Oitabinho, vamos abrir essa aqui também. Será que tu vai gostar? Vou. Sim, vem. Vamos lá, mas não. Tá, eu já fiz aí as coisas. Eu acho que é o que, mamãe? Patinete. E esse? Peguei, chato. Será que não vai acabar? Será que não vai acabar? Será que não vai acabar? Patinete? Potenete! Tenha das crianças. Ó, ó o tamanho! Meu Deus, que lindo! Pai, Chato, olha o que que acontece quando bota. Ó, ó. Olha, olha! Ganhou! Vem cá! Olha, olha! É isso, eu vi muito isso hoje! É para aqui, olha! Aqui, olha! Você vai perder o sapato? Ah, Niko já vim! Olha! Olha só, Guilherme, olha! Para quando não cai mais, olha! Certo? Isso aqui, olha! Bota aqui, olha! Deixa eu mostrar o sapato! Vem cá! Vem cá! Depois da manhã, olha assim, olha! Vem cá! Ó, é! Tá vendo? Olha! Bota aqui! Certo? Esse aqui! Esse aqui bota! Esse aqui bota! Aqui é! Não, Niko tá vim! Quando aprender, aí vai ficar dando trabalho, né? Vai! Vai! Assim, aí empurra com o pé e sobe no outro! Vai! Vai! Eita! 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 Cuidado! 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 Vai de novo! Só para testar! Depois Guilherme ensina tudo! Vai! A curva? Sim! Vai! Mas não é aí não! É no curva! Não! Eita! Ó! Ele não quer o carrinho branco não! Ele já ganhou um patinete! Ele já ganhou um carro branco! Ele já ganhou um carro branco! Ele já ganhou um carro branco! É da ambulância, é? Gostou? Gostei! Como é que calma? Gostei! Você vai com o propão! Vai! Gostou de que mais? Gostou de que mais? Gostou! Gostou de que mais! Gostou de que mais? O patinete foi o papai e o carrinho foi a mamãe, mas você pediu mais o carrinho, que eu me lembro que você estava pedindo o carrinho. Deve ser traíra, viu? E para Guigui, quem está dormindo? Para Guigui é pia, que eu não mando ficar dormindo. Para que você tem Guigui? Está pensando. Não, Guigui, eu disse a Guilherme, se ele queria um presente, ele disse, eu quero o meu presente, é uma barca de sushi, uma barca, e o Guilherme só pensa em comer, o Guilherme já está com 13 anos, 14, só pensa em namorar e comer, né? Então tá bom, valeu, tchau. E aí, vai indo, vai indo, vai indo, vai lá, vai. Está aprendendo, né, Guitavinha? Cadê o capacete? Sim Oi, também devagarzinho Aí, olha para frente Opa, parou Opa, parou